Imprudência, carro desce a escada do canteiro na avenida Cássio Piedade em Itapeva. Um vídeo que está circulando em grupos de WhatsApp e redes sociais foi enviado para a nossa equipe de reportagem por vários leitores. Nas imagens dá para ver um grupo de pessoas empurrando um veículo Fiat Uno que estava no canteiro central da avenida Cássio Piedade, no centro de Itapeva. Na ocasião, o veículo estava em um ponto do canteiro que tem bancos, corrimãos e escadas. Até o momento, não se sabe como o carro foi parar em um local tão improvável. No vídeo, também é possível observar pessoas dando risada ao tratar a situação com tanta normalidade. Porém, é nítido que a imprudência e a insegurança é gigantesca, o que poderia ter causado um acidente entre os envolvidos e até mesmo com o condutor, que após conseguir retirar o veículo, mediante a ajuda do grupo de pessoas, sai dirigindo e acenando. Também é possível ver que o carro ficou danificado. As informações que temos até o momento é que o caso aconteceu no último final de semana. Mais informações a qualquer momento. Para acompanhar os últimos acontecimentos de Itapeva e toda a região, acesse o nosso site. www.itapevaalerta.com.br Itapeva Alerta, sempre alerta! www.itapevaalerta.com.br www.itapevaalerta.com.br